Muito tem se discutido sobre a segurança das urnas eletrônicas e, consequentemente, das eleições no Brasil. A preocupação é justa, mas cuidado para não cair em fake news. Hoje eu te conto sete recursos usados pela justiça eleitoral para preservar a segurança do nosso voto. Tá curioso? Vem comigo. Olá, eu sou Luciana Livieiro e se você é novo ou nova por aqui, bem-vindos ao canal Luciana Livieiro. Inscreva-se, aperta o sininho para não perder nada do conteúdo do canal e não vai embora sem deixar o seu like para mim. As manifestações pelo tal voto impresso e auditável tomaram conta das redes sociais, mas especialmente depois que o presidente Jair Bolsonaro deflagrou uma guerra contra o TSE em torno da segurança das urnas eletrônicas. Eu tenho provas materiais de... Mas o que fez o Brasil abandonar o voto de papel e recorrer à urna eletrônica? Para essa resposta, vamos voltar na história. Rio de Janeiro, eleições de 1988. A demora de 12 dias para apurar os votos nem seria um grande problema se os resultados fossem precisos. Naquele ano, o TRE anulou a eleição depois de constatar que 40% das urnas sofreram alterações. E uma curiosidade, foi nesse mesmo ano que Jair Bolsonaro, então do extinto PDC, se elegeu pela primeira vez. Como vimos, uma solução para preservar o voto era mais do que urgente. E foi assim que o nosso modelo de votação atual começou a ser desenhado. A urna eletrônica que a gente conhece está completando 25 anos. Foi lançada em 1996 com o objetivo de eliminar fraudes e afastar qualquer tipo de intervenção humana no resultado. Isso representou um marco na história da informatização do processo eleitoral. Hoje, as nossas eleições contam com uma série de procedimentos de segurança que já garantem voto auditável. Eu vou mostrar aqui sete pontos que comprovam isso. Primeiro, o teste público de segurança. Esse é um evento de que qualquer cidadão pode participar. Entre eles, por exemplo, os chamados hackers éticos, que atuam voluntariamente para descobrir falhas de segurança e colaboram para o aperfeiçoamento do sistema. Segundo, a lacração de sistemas. É um evento realizado 30 dias antes da eleição em que todos os equipamentos são lacrados e assinados digitalmente. Na presença, inclusive, dos partidos, representantes da campanha, OAB e quem mais quiser participar. Terceiro, já ouviu falar na zerésima? Esse é um relatório que precisa ser emitido de cada urna na presença dos mesários e de representantes dos partidos antes que o primeiro eleitor registre o seu voto. É um documento que serve para comprovar que naquela urna estão todos os candidatos e que não há nenhum voto computado. Quarto, o boletim de urna. Com o celular, você, eleitor, pode conferir o resultado apurado em cada uma das sessões e comparar com o extrato que é impresso e exposto naquela mesma sessão logo no final da votação. Sim, você ouviu bem. Impresso. E são cinco boletins impressos. Neles constam os votos para cada candidato, votos brancos, votos nulos. E é com esse material que você pode, sim, auditar os votos de cada urna. Quinto, acompanhando todo o processo de apuração, tem os fiscais eleitorais e os delegados de partido. O fiscal é um representante enviado por esses partidos políticos para fiscalizar a apuração dos votos. O delegado é uma pessoa credenciada pelo partido na justiça eleitoral para representá-lo também no momento da apuração. Sexto, os mesários. Sim, eles também fazem parte do esquema de segurança da votação. Inclusive, qualquer cidadão pode se voluntariar, receber o treinamento e acompanhar tudo bem de pertinho. E por fim, em sétimo, o aplicativo Pardal. Através dele, eu e você podemos denunciar de forma anônima qualquer irregularidade que possa atrapalhar o bom andamento das eleições. Vale para relatar problemas com as urnas e também irregularidades com os candidatos, como compra de votos ou boca de urna, por exemplo. Tá vendo quanta coisa já é feita para garantir a segurança do seu voto? Será que é por isso que, apesar do discurso de fraude nas urnas, provas nunca aparecem? Não temos prova. É bom ficar de olho, hein? Antes de ir embora, conta pra mim o que você pensa sobre a segurança da urna eletrônica, ainda mais depois de assistir a esse vídeo. E o voto impresso, hein? Qual é a sua opinião? Olha, deixa o seu like e se inscreve no canal se por um acaso você é novo por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho